Eu não pensei duas vezes em participar. Com grandes profissionais envolvidos e grandes organizadores por trás desse grande projeto que é o The Models School. Para buscar o prêmio final e para aprender. Ganhar o prêmio seria muito bom, mas eu estou aqui pelo aprendizado. Como forma de experiência mesmo por algo que eu gosto. É uma ótima oportunidade para modelar e criar novos experiências. Estou achando legal, eu acho que tudo faz parte do aprendizado. Trato de uma semana intensa de aprendizado e com certeza vai reunir muitas experiências positivas. Quebrar minha timidez, seguir em frente, correr atrás dos meus objetivos. O meu objetivo principal é aprender várias coisas nesse mundo. Eu vim aqui para aprender. É importante para a carreira a gente aprender mais. Experiência nova, pessoas diferentes, coisas novas. Eu vim aqui para realizar um sonho e é isso que eu vou fazer. Aqui vai a D. Acesse TheModelsSchool.com.br Clique no link torcida, faça seu cadastro, escolha o seu participante, curta, compartilha, torça por ele. Acumule seus apps e concorra ao grande prêmio. Clique no link torcida, faça seu cadastro, 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 faça seu cad